E continua a onda de furtos e assaltos a farmácias aqui em Cuiabá. Ontem à noite, bandidos quebraram o vidro de um carro e levaram bolsa de uma mulher. O caso aconteceu no Bosque da Saúde. Oliveira Júnior conta pra nós. O furto foi flagrado por câmeras de segurança da farmácia que fica aqui no bairro Jardim Aclimação no Bosque da Saúde. Dois elementos chegam num veículo Peugeot de cor prata. Você repara que o veículo fica parado vários minutos. Em seguida, um homem usando boné e camiseta branca desce portando uma lanterna. Ele observa o interior do veículo com esta lanterna, percebe que dentro do banco do passageiro está uma bolsa feminina. E muito rapidamente ele quebra o vidro, leva a bolsa, entra no carro e vai embora. Nós estivemos no local esta manhã e também nos dirigimos até a base da Polícia Militar. A polícia até agora não tem pistas dos autores deste furto. Com imagens de Marcos Xavier Oliveira Júnior para o Cadeia Neles.